Resumo do capítulo 143 da sexta-feira 1 de setembro, Fabiano não consegue resistir e Elsa entra em desespero. Turíbio é detido e se culpa pela morte de seu filho. Todos ficam sensibilizados com a tragédia em São Jacinto. João repreende os boatos de Ione. Hermínia morre e Tadeu não sabe o que fazer com Leonel. Darlene e João contam a Clara que os três formarão uma família. Cândida compartilha suas ideias para a cidade com Luís que admira sua mãe. Gaspar e Anselmo zombam de Cândida. Maré sonha com seu pai e comenta com Orlando que gostaria de conversar com ele. Tadeu leva Leonel até a Irmandade. Frei Severo pede para conversar com Maré. E pra ficar por dentro das próximas emoções da novela Amor Perfeito, inscreva-se aqui no canal Resumo Online da TV, deixe o seu like aqui no vídeo e ative o sininho das notificações.